Música Simbora! Eita os caralhós do forró com vocês! Pode balançar, pode balançar! O sol hoje não raiou, minha vida desamorrou, como a perca desse amor, tô me sentindo fracasso! Sou cego pela cidade, soledão e a saudade, me tortura, sem verdade, coração tá em pedaços! Tá barra pra segurar, tristeza não quer passar, tá estroma dando olhar, me sinto preso em seu laço! Peço a Deus, essa senhora, que me ajude nessa hora, preciso de um abraço! Já fiz promessa com santo, bebo, choro, só fritando, já não sei mais o que fazer! Essa dor queima no peito, aí meu coração chora, no amor nada tem jeito, quando a paixão devora! Pode balançar com os caralhóis do forró, que é o vivo pra vocês! Só alegria, moça! Pode sacudir! O sol hoje não raiou, minha vida desamorrou, como a perca desse amor, tô me sentindo fracasso! Sozinho pela cidade, soledão e a saudade, me tortura, sem verdade, coração tá em pedaços! Tá barra pra segurar, tristeza não quer passar, tá estroma dando olhar, me sinto preso em seu laço! Peço a Deus, essa senhora, que me ajude nessa hora, preciso de um abraço! Já fiz promessa com santo, bebo, choro, só fritando, já não sei mais o que faço! Essa dor queima no peito, aí meu coração chora, no amor nada tem jeito, quando a paixão devora! Essa dor queima no peito, aí meu coração chora, no amor nada tem jeito, quando a paixão devora! Eu tô pedindo pra você voltar pra mim, eu tô pedindo, mas você não quer voltar! Tô carente, tô doente de paixão, meu coração não quer ninguém no seu lugar! Eu tenho andado, vejo o barco que a deriva, eu não sei quanto, nem sei onde vou chegar! Te peço um beijo, você me dá o desprezo, eu peço um beijo, mas você não quer me dar! Se eu te brinco, você nunca me atende, deixe um recado, você não quer retomar! Meu coração tá tirando de manta na moeda, tá precisando de manta de todo que você pisar! Meu coração tá tirando de manta, tá precisando de manta de todo que você pisar! Pisa de mansinho, pisa devagar, bem devagarinho, pra não machucar! Esse coração que ainda são, meu coração não tem ninguém no seu lugar! Pisa de mansinho, pisa devagar, bem devagarinho, pra não machucar! Esse coração que ainda são, meu coração não tem ninguém no seu lugar! Pode balançar, pode balançar! É os corajões ao vivo! Eu tô pedindo pra você, não dá pra mim, eu tô pedindo, mas você não quer voltar! Tô carente, tô doente de paixão, meu coração não tem ninguém no seu lugar! Eu tenho andado, feito um lugar de deriva, eu não sei quando, nem sei onde vou parar! Se eu peço um beijo, mas você me deu o desprezo, eu peço um beijo, mas você não quer me dar! Se eu te ligo, você nunca me atende, deixa o recado, você não quer retornar! Meu coração tá tirando de manta na moeda, tá precisando de manta de todo que você pisar! Meu coração tá tirando de manta na moeda, tá precisando de manta de todo que você pisar! Pisa de mansinho, pisa devagar, bem devagarinho, pra não machucar! Esse coração, que aí desceu, meu coração não tem ninguém no seu lugar! Pisa de mansinho, pisa devagar, bem devagarinho, pra não machucar! Esse coração, que aí desceu, meu coração não tem ninguém no seu lugar! Valeu, moçada! Estamos começando mais um programa Antônio Valério Show! Muito obrigado a você pela audiência! Esse programa que tem o apoio cultural do sindicato, do sindicato dos hoteleiros de Nova Friburgo, na pessoa do presidente Plínio, que hoje não pôde estar presente, porque sabe como é que é? Final de ano, ele é o presidente do sindicato, muitos compromissos, né? É evidente que ele não pode deixar os compromissos dele lá também, mas na semana que vem, no próximo programa, com certeza ele estará aqui com a gente, porque ele é nosso apoiador, o nosso homem de confiança, que a gente tem uma confiança muito grande, né? Plínio é uma excelente pessoa, um grande amigo, e ele tá dando aquele apoio cultural, aqui sempre apoiando a gente, uma grande pessoa, um grande homem. Plínio, muito obrigado pelo apoio cultural, aqui no nosso programa Antônio Valério Show, que no programa, no programa seguinte, com certeza estará aqui com a gente. E agradeço também a pessoa do doutor Marconi, esse pessoal maravilhoso, o Ender, o Patrico Canella, a gente tem um carinho tão grande pelo pessoal, que são pessoas que realmente sempre valorizaram os artistas de Nova Friburgo, com entrevistas, prestigiando, tá sempre aí cobrindo os eventos da cidade. É uma TV que realmente todo mundo vê, nova TV, por isso que é nova TV, a TV que todo mundo quer ver. E hoje vamos fazer uma homenagem também ao nosso amigo Marcos Gabriel, né? Esse CD foi gravado com ele, nós gravamos ao vivo lá na SEF, né? O Marcos Gabriel, que hoje é da dupla Alex e Gabriel, mas aí trabalhamos um tempo junto, então esse CD foi gravado com ele, então a gente sempre vai trazer alguma coisa do passado, aquilo que é legal, né? O Marcos Gabriel foi um parceiro excelente, nós ficamos tanto tempo trabalhando junto e nós éramos, não somos, dois bons amigos. Então a gente, e essa voz é dele aí, eu levanto o som, é meu amigo ele, ó. Aí, coisa boa. Legal, meu amigo Marcos Gabriel, gente da melhor qualidade, tá aí com a dupla agora, Alex e Gabriel. Grande amigo, grande parceiro. A gente realmente valoriza aquilo que é bom, né? Então, gente, eu gostaria de agradecer a audiência de todos vocês também, do bairro do Cordoeira, onde a gente tem uma audiência maravilhosa. O pessoal de Conselheiro Paulino, sempre nos parando na rua. Antônio, parabéns pelo programa. O pessoal de Olaria aqui, de Olaria. O pessoal do centro da cidade, né? Gostaria de mandar um grande abraço. O pessoal sempre pede pra gente mandar um abraço, que a gente tá sempre ali almoçando ali no Edim, no Edésio. Almoço muito lá na Cleo também, ali, que é comida gostosa ali na subida do Cordoeira ali. Nós almoço também, de vez em quando, no Galderão Mix, do meu amigo Rudney, né? Esses restaurantes todos aí que a gente tá falando aqui, são pessoas que a gente, de vez em quando, passa assim, né? Eu, por exemplo, sou bem eclético, né? De vez em quando eu passo num, passo no outro. Aquela coisa assim que você, realmente, tá sempre com os amigos, né? E é muito bom você ir lá, bater um papo com os amigos, quando eles têm tempo de bater um papo com a gente. É muito legal saber que nós temos grandes amigos. Porque é nosso mundo, a gente vive aí, né? Tanta, a gente vive assim num mundo em que tanta corrupção, né? Tanta coisa, tanta roubalheira, tantas pessoas, né? Tirando de quem não pode, né? Às vezes contribuindo até para os trabalhadores passarem dificuldades, né? Pessoas que, ao invés de ajudar, ao contrário, né? Às vezes ainda faz coisas erradas, né? Atrapalha. Então a gente tem que viver num mundo de amigos, de alegria, de paz, de amor, de companheirismo. Enfim, nós temos que ser pessoas, né? E pessoas humanas, seres humanos maravilhosos. Seres humanos de caráter, de moral, de dedicação, de ter realmente amor um pelo outro, né? A pessoa que nós levamos nesse mundo é isso. Aqui não se leva nada, não adianta nem a gente querer juntar aqui tanta coisa, que tudo vai acabar, que tudo vai passar. O que nós precisamos aqui é de viver bem um com os outros, né? Isso é muito importante. Porque esse mundo aqui é uma passagem, né? Tá aqui agora, né? Daqui uns dias a gente pode não existir mais se não tá aqui. E tudo tem começo, meio e fim. Então o que acontece? Tudo passa. Não adianta você achar que você é o tal, que eu sou o tal. Não é. Nós não somos nada. Tudo passa. Então o que a gente tem que levar é paz, amor e muita dedicação, muita música bonita. Olha como é essa música aí, olha. Levanta aí. Paulinha, te amo demais, Paulinha. Paulinha, por que se casou? Paulinha, me diz o que é que eu faço? Paulinha, te amo, amor. Aê, Paulinha. Vamos fazer assim comigo. Beleza. Obrigado. Vamos fazer o seguinte, a gente vai um breakzinho rapidinho. A gente já volta com o programa Antônio Valério Show. Fica aí, você tá bem? Você tá na Nova TV. A TV que todo mundo vê. Nova TV também tá ligada em você. Fica aí, a gente volta já. Enchi o tanque do carro, comprei cigarro e uma pinga boa. E aí, você tá ligada em você. Já paguei o tanque do carro, comprei cigarro e uma pinga boa. Juntei a traia de pesca, vai ser uma festa lá na lagoa. Falei pra minha patroa que a farra é boa e incomodada. Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada. Não põe a cara pra fora, nem joga a bola, ela quer deixar. O jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar. E pescar que nada, vou deixar na boca. Ver a mulherada na madrugada tirando a roupa. E pescar que nada, vou matar a fome. Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem. Já paguei quem eu delia, graças a Deus está sossegado. Eu fiz o burro na sombra e tô levando até meu cunhado. Enchi o tanque do carro, comprei cigarro e uma pinga boa. Juntei a traia de pesca, vai ser uma festa lá na lagoa. Falei pra minha patroa que a farra é boa e incomodada. Eu vou com alguns amigos, não tem perigo nessa parada. Não põe a cara pra fora, nem joga a bola, ela quer deixar. O jeito que tem agora é falar pra ela que eu vou pescar. E pescar que nada, vou deixar na boca. Ver a mulherada na madrugada ficando louca. E pescar que nada, vou matar a fome. Lá ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem. Ei, coisão boa, rapaz. Por falar em pescar, mando um abraço pro amigo Valdir Barroso, que adoro a pescaria. Ei, Valdir Barroso. Gente da melhor qualidade. Vamos fazer o Réveillon aí, hein, meu amigo Valdir Barroso. Vai rolar aquele Réveillon maravilhoso aí. Vamos fazer aquele show de forró. Já tá praticamente 100% confirmado. Deixa eu mandar um grande abraço pra galera também que tá prestigiando o nosso baile ali no sindicato todas as quarta-feiras ali no sindicato da General Zórios. Sindicato dos Metalúrgicos, né? Convido vocês aí, você meu amigo, minha amiga. Vamos lá dançar um forrózão lá toda quarta-feira. Tá ficando, ó, show de bola. Maravilha, tá gostoso demais. Tão balançando o esqueleto lá. Tá todo mundo dançando. Tá uma coisa maravilhosa lá. Tem o vasinho lá que serve, lá, ó. Um refrigerante, um salgado. É, muita coisa boa, né? Então, gente, ó. Baile é lá no sindicato dos Metalúrgicos todas as quarta-feiras a partir das 18 horas. Deixa eu mandar um abraço também para... Sabe pra quem? Ah, rapaz, deixa eu falar nele aqui. Meu amigo Marinho da Banca, rapaz. Meu amigo Marinho da Banca também tá acompanhando o nosso programa. Gente da melhor qualidade. Dona Merinda. Aquele abraço ali do Pai Sandu. Ah, meu amigo Ayrton. Eita, Ayrton. Penha. Alô, Penha. Aquele abraço aí, ó. Olha, toma jeito, sujeito. Ela tá vendo sempre te dando pro chão de orelha, hein? Falou que você... É, tá largando ela pra trás. De repente você tá andando na rua assim, e os dois tão... O casal, né? De repente o Ayrton diz... Rapaz, larga a Penha. A Penha vai embora. Não, o Ayrton vai embora, a Penha fica sozinha. Não pode fazer isso. É brincadeira. Um casal inseparável, viu? Um casal... Olha, sinceramente, eu tenho um carinho muito especial por eles. Eu nunca vi. Eles gostam muito de mim. Eu também gosto muito deles. Penha e meu amigo Ayrton. Ayrton? Ayrton. É Ayrton ou Ayrton? Acho que é Ayrton mesmo. Até hoje eu não perguntei o nome dele. Mas é Ayrton mesmo. Eu sei que é Ayrton ou Ayrton, né? Mas seja Ayrton ou Ayrton. Porque tem Ayrton também, né? Ayrton, inclusive, tem um grande amigo meu. Ayrton, lá de Sumidoro. Ele que é cover, do Raul Seixas. Mas tá muito, né? Eu gosto de ele cantar aquela música assim. Enquanto você se esforça pra ser Um sujeito normal Pra fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco Maluco total Na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Eu vou ficar Ficar com certeza Maluco beleza Meu amigo Ayrton Ayrton, aquele abraço, né? Também acompanha o nosso programa Ayrton que é cover do Raul Seixas Grande Raul Raulzito, né? Rapaz, tem tanto abraço Queria mandar um abraço Pessoal do Eutepro e Burguês Seu Zezinho Dona Araceli Que vai ser nosso Vai ser nosso patrocinador aqui Vai anunciar com a gente aqui Queria mandar um abraço também Beijinho doce Pessoal do Beijinho Doce Que breve vai ser nosso parceiro aqui também Nosso amigo Valdir Grande abraço aí Beijinho doce Em matéria de Bamboniere Arrebenta-se na cidade Com certeza Estou falando só de produtos Lá só tem produtos de qualidade Estou falando da Bamboniere Que realmente Olha, vale a pena Você que não conhece o Beijinho Doce Dá uma passadinha lá Que o Beijinho Doce realmente Olha, em matéria de Bamboniere Eu não vi igual Sinceramente Maravilha Vem de barato Produtos de qualidade O Biscoito Globo É o exclusivo de lá Você só acha lá na Bamboniere Beijinho Doce Tá bom? Dá uma passadinha lá Também A Limpar vai ser nossa parceira aqui Alô, Dilsa Aquele abraço O Johnny Ó, rapaz Já estou fazendo merchan aqui Antes da propaganda entrar no ar, né? Vai ser bom É sinal que nossos patrocinadores Têm credibilidade Né? Isso é muito importante O homem O ser humano No modo geral Quando você tem certeza De que realmente A pessoa É... Tem o bom senso Que é fundamental Né? Aquela coisa assim De fidelidade Poderíamos dizer assim Né? Que tem realmente Olha, eu acredito muito Naquele apresentador Né? Realmente A pessoa leva a sério Aquilo que faz A nova TV Tá de parabéns por isso Né? Tem bons apresentadores Realmente As pessoas que aqui Apresentam Cada um tem o seu estilo De apresentar O seu programa E aqui Né? Até porque É bom esse diferencial Né? Essa coisa de Cada um Tem seu tipo de De telespectador Um gosta de uma coisa Gosta de outro Gosta de música Gosta de entrevista Outros gostam de Né? De futebol Então isso é muito importante Essa coisa assim De termos assim É opção, né? Então eu gostaria De agradecer E parabenizar Né? As pessoas Que patrocinam Que dá seu apoio cultural Aqui na nova TV Isso é muito bom Solta o som aí Ai que música linda No último volume O som do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido Sobre a madrugada Tô por aí Pra onde ir Pra quem sorri Em cádias que não aumenta Minha solidão Meu desejo procurando Outra emoção Tô por aí Tô por aí Eu morro de amor por ela E ela vem aí Ela vem aí Saudade rasgando o peito Pra onde ir Eu morro de amor por ela E ela vem aí Ela vem aí Noite fria Madrugada Pra onde ir Tô por aí Tô por aí Curtindo saudade Curtindo saudade Tô por aí No último volume O som do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido Sobre a madrugada Tô por aí Pra onde ir Pra quem sorri Pra quem sorri Em quedas que não aumenta Minha solidão Meu desejo procurando Outra emoção Tô por aí Tô por aí Tô por aí Te rasgando o peito Pra onde ir Eu morro de amor por ela E ela vem aí Ela vem aí Noite fria Madrugada Pra onde ir Na noite passada Eu sonhei com você amor Agora meu amigo Marcos Gabriel vai cantar Olha que música linda E faz só alegria Coisa boa Recordar para lamas do sucesso Por mais que eu tente Que eu sinta Que eu fale Tem sempre alguma coisa Por dizer Por mais que o mundo Dê voltas Em torno do sol Vem a lua Enlouquecer Na noite passada Você veio me ver Na noite passada Eu sonhei com você Ó lua de cosmos No céu estampada Permita que eu possa Permita que eu possa Adormecer Estabe de novo Nessa madrugada Ela resolva aparecer Na noite passada Você veio me ver Na noite passada Eu sonhei com você Eu sonhei com você Na noite passada Eu sonhei com você Você veio me ver Na noite passada Eu sonhei com você Eu sonhei com você Beleza Que maravilha Coisa boa O CD foi gravado ao vivo Já tem um tempão Me lembro que gravamos Até na SEF Agradecer Queria agradecer Até meu amigo Lobinho Na época que gravou pra gente O pessoal participou Cantou com a gente Nossa foi legal Aquela coisa das pessoas Interagirem Maravilha Muito bom demais Foi bom demais Queria mandar um abraço Também para o pessoal De Amparo Eu estive em Amparo No domingo Estive lá no culto Na igreja Assembleia de Deus E muita gente Acompanha o nosso programa Lá também Pessoal de Amparo Nossa Você está lá na Nova TV Grande abraço E até aproveitar A oportunidade aqui Mandar um abraço Também para o Jairo Carminha Também um grande abraço A todos vocês aí Eu fiquei muito tempo Lá com eles Grande abraço Tá bom Aqui na Nova TV Assim É uma emissora Que é parceira De todos E de todas Grande abraço A todos vocês aí Tá sempre sempre Acompanhando Toda a programação Aqui da Nova TV Essa TV realmente Que merece Nosso carinho Nosso respeito Pelo que se propôs A fazer Levar música Entretenimento Utilidade pública Informação Então uma TV Que realmente Tem tudo a ver Com o nosso povo É uma TV Que ouve você Dá oportunidade Para você Essa TV Realmente É a TV Que Friburgo Realmente Abraçou Parabéns Mais uma vez Ao Dr. Marconi Toda a direção Aqui Todos os funcionários Toda a equipe Esse grupo Maravilhoso Porque Sozinho a gente não faz nada Então tudo é uma corrente Tudo é parceria Tudo é realmente Aquela coisa assim De juntar Todo mundo Vamos fazer Isso é muito bom Parabéns então A nova TV E o programa Antônio Valério Show Agradece demais A vocês Simbora Dois mais um São três Não vou te buscar Pois sei que vai voltar Porque a gente se ama Se a chuva passar E ela vai voltar Como o Tchau E a gente se ama Igual os temporais Brilhas e casais Acontecem todo dia Mas se eu for atrás, pode acostumar E até virar mania Ela vai voltar, eu sei Não é a primeira vez E ela vai embora Depois de algumas horas Liga e me chama Ela vai voltar, eu sei Como dois mais um, são três Não vou te buscar Pois nem que vai voltar Porque a gente se ama Esse é meu amigo Marcos Gabriel Queria mandar um abraço ao Marcos Gabriel Que muito breve estará aqui no programa junto com o Alex Gabriel A gente vai tentar trazer isso Agora eles estão cheio de compromisso aí, fazendo muito show por aí, né? Mas vai achar uma vaguinha pra gente aqui Vamos trazer muita gente boa aí, ó Tem a Cissa Rego, Charles Teclado Temos aí muita gente boa, né? Pra trazer aqui no nosso programa aqui, ó André Ribeiro Temos muita gente boa Vou falar o nome de todo mundo Leia Veloso, que vai vir aqui no programa Queria mandar um abraço também para o meu amigo Orteli Orteli esteve aqui, assim que a gente estreou o programa aqui E foi um sucesso, assim, enorme, né? Um sucesso estrondoso mesmo Repercutiu muito a gente andando pela cidade Parabéns, nós cantamos muitas músicas raízes, né? Aquelas músicas do campo mesmo, né? Trio Parada Dura Tchon Carreiro e Pardinho Zique e Zeca Leo e Léo A gente vai cantar muita música, assim, ó Quer ver? Fazer só uma capela, assim, quer ver, ó A gente vai cantar muita música, assim, em outros programas também, assim Os outros programas posteriores, aí A gente vai cantar, assim, ó Tchon Carreiro e Pardinho, aquela música, assim, ó Mundo velho está perdido Já não endireita mais Os filhos de hoje em dia Já não obedecem os pais É o começo do fim Já estou vendo sinais Metade da mocidade Estão virando marginais É um bando de serpente As mocinhas vão na frente Os mocinhos vão atrás Pobre pai, pobre mãe Morrendo de trabalhar Deixa o couro no serviço Pra fazer filho estudar Comprar carro a prestação Para os filhos passear Os filhos vivem rodando Fazendo o pneu cantar Ouvi um filho dizer O meu pai tem que gemer Eu não mandei ninguém casar Os filhos parecem rei Filhas parecem rainha Eles quem mandam na casa E ninguém tira farinha Manda a mãe calar a boca Coitada fica quietinha O pai é um zé na esquerda É um trem fora da linha Cantando agora eu falo Terreiro que não tem galo Quem canta é frango e franguinha Pra ver a filha formada Um grande amigo meu Do pão que o diabo amassou O pobre homem comeu Quando a filha se formou Foi só desgosto que deu Ela disse assim pro pai Quem vai simbora sou eu Pobre pai banhado em pranto O seu desgosto foi tanto Que o pobre velho morreu Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio Eu sempre vivi cantando Deus me deu o privilégio Mata a cobra e mostra o pau Eu mato e não apedrejo Dragão de sete cabeças Também mata e não alejo Estamos no fim do respeito Mundo velho não tem jeito A vaca já foi pro brejo Ei! A gente vai fazer o seguinte Tem hora que a língua enrola um pouco, né? De tanta emoção de estar aqui na Nova TV É, rapaz, a gente tá quase chegando ao final Também do nosso programa A gente vai fazer o seguinte A gente vai dar um breakzinho rapidinho A gente vai dar um breakzinho rapidinho E a gente vai voltar daqui a pouquinho Fica aí, sabe por quê? Você tá bem, meu irmão Tá na Nova TV Eu sou um furacão Vem longe dos seus olhos Eu sou um avião Eu disse pra você que não me conheceu Que não sei de ninguém E nunca sei nem seu Ainda não nasceu Mulher pra me amarrar Eu sou um outbreaks de bright dreams Vem longe dos seus olhos Eu sei de ninguém E nem antes Vem longe Eu sou um Abertura Abertura Quem disse que eu preciso de um amor assim Que pega no meu pé e quer matar em mim Que quer prender as regras do meu coração Que corta minhas asas se eu quiser voar Que eu não tenho tempo nem de me explicar Que morre de ciúme se eu quiser sair Que quer atendirar meus pensamentos Quem disse que eu preciso de um amor assim Eu sou o bicho solto, sou o furacão Bem longe dos seus olhos, sou o cavião Eu disse pra você que não me conheceu Que nunca sei de ninguém e nunca serei seu Ainda não nasceu mulher pra me amarrar Me deixa igual um copo, um copo apaixonado Se você quiser vai ser assim Te ama e mais me deixa livre Se você quiser o meu amor E aí, e aí, e aí Fique mais, não chore por favor Só alegria com os garanhões do furacão Quem disse que eu preciso de um amor assim Que pega no meu pé e quer matar em mim Que aprender as ervas do meu coração Que corta minhas asas se eu quiser voar Que eu não tenho tempo nem de me explicar Que morre de ciúme se eu quiser sair Que quer adivinhar até meus pensamentos Quem disse que eu preciso de um amor assim Eu sou um bicho solto, sou um furacão Bem longe dos seus olhos, sou um cavião Eu disse pra você quando me conheceu Que nunca sei de mim, nunca sei nem seu Ainda não nasceu mulher pra me amarrar E me deixaram com algum povo apaixonado Se você quiser vai ser assim Me ame, mas me deixa livre Se você quiser, meu amor Fique mais, não chore por favor É isso aí, mostrado Estamos chegando ao final do nosso programa Gostaria de agradecer muito a sua audiência Agradecer você que está sempre nos prestigiando Obrigado pelo carinho de vocês E até o próximo programa E vamos ficar com esse resto de música aí Vamos encerrar com essa música aí Com essa boa Muito obrigado, gente Obrigado pelo carinho Mas dentro de mim Nada mudou Fala que esqueceu Que não quer viver Tem muito de nós Dentro de você Fala o que passou Digo que acabou Mas dentro de você Mas dentro de você Nada mudou Fala que esqueci Que não tá nem a mim Tem muito de nós Aqui dentro de mim Leve a vida Como outro Pensando em mim Sigo como outra Na vida Pensando em ti Saiba que eu te quero Eu vou por saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Valeu, gente! Eu vou por saudades 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 Obrigado.